Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de um post que eu encontrei no Reddit em que o cara, né, ele resumiu aqui algumas informações, né, evidências que praticamente confirmam pra gente que a próxima temporada, na verdade, vai ser de fato o capítulo 3. Sim, eu venho comentando bastante, né, sobre isso ultimamente, né, afinal é um assunto bem importante. Mas, enfim, né, aqui ele coloca algumas paradas muito interessantes que pra mim fazem muito sentido, tá? E eu quero compartilhar com vocês, então depois disso vocês podem, né, comentar a própria opinião, né, se vocês realmente acham aí que vai ser o capítulo 3 ou não. Enfim, olhem só, a primeira coisa que ele colocou ali em cima é a questão da duração de cada capítulo. Nesse momento, o capítulo 2 passou um pouco aí da duração do capítulo 1. Ou seja, se terminar, de fato, na próxima temporada, o capítulo 2, né, no caso, vai ter uma duração apenas de 35 dias a mais que o capítulo 1, né, ou seja, uma duração bem parecida. Outra coisa é a questão daquele informante anônimo. Na temporada 7, aquele informante anônimo, né, que já tratou muitas coisas no passado aí pra gente de antigas temporadas, ele comentou vazamentos que ele também acertou sobre o futuro do jogo, né, ele tinha falado sobre o lançamento aí, né, de parcerias, né, com a DC, ele falou sobre o Esquadrão Suicida, que de fato aconteceu, ele também, né, falou sobre a Rainha do Cubo, que chegou nessa temporada, só que ele nunca comentou naqueles vazamentos sobre a temporada 9 ou temporada 10 do capítulo 2. Ele sempre tinha falado, né, sobre a temporada 8 e o capítulo 3. Ele nunca falou temporada 9 ou temporada 10. Isso é uma parada bem importante também. O terceiro ponto que ele comenta ali é a questão dos cosméticos, né, que essa temporada muitos itens foram lançados, né, com aquela descrição indicando o fim da ilha, né, destruição da ilha, o fim do capítulo 2, né. Por exemplo, o conjunto, né, da Rainha do Cubo e também aquele emote, né, Page Turner, que é aquele lá, né, que você vira a página, né, que na descrição falava tá quase no final do capítulo, tá ligado? Ou seja, uma referência também, né, bem, bem na cara dura ali pra gente. O quarto ponto que ele fala é a respeito, né, da música do Peck e da Rainha do Cubo, né, que deixa muito claro que ela não tem planos de deixar, né, a realidade viva, tá ligado? Ou seja, ela quer destruir mesmo tudo, né, então a Rainha do Cubo não tá no mapa, né, pra fazer uma festinha, pra deixar todo mundo feliz, não, ela quer destruição, né, tanto é que os cubos tão se movendo pela ilha, já corromperam boa parte do mapa, então o plano dela, vou dizer assim, já tá acontecendo. Outra coisa que ele fala é a respeito, então, né, que nessa temporada, a Epic Games deu um foco em todos os personagens principais que apareceram durante o capítulo 2. Por exemplo, na revista do Batman, né, essa aqui lançada recentemente, deu um foco, né, no Fundação, que é um personagem muito importante, no Agente Jones também, né, que foi muito importante no capítulo 2, a Doutora Sloane ainda se encontra no mapa, né, ela abriu o bunker, ou seja, né, dá uma ênfase nela também, o Midas, né, apareceu naquela questão do Clube Fortnite, né, com aí as primeiras sombras, e claro, né, agora a rainha do Kuban apareceu, que tem o foco principal nela. E o último ponto que ele colocou aqui nessa primeira parte, é o próprio bunker, né, que eu acabei de falar, que foi aberto aí pela Doutora Sloane, que foi um mistério, né, pra todo mundo desde o início do capítulo 2. E, mano, isso aqui eu também concordo, né, é muito estranho, né, porque games abrir o bunker, assim, do nada, tipo, na temporada 8, tá ligado? Tipo, eu acho que, na minha opinião, sim, ele já pretendia abrir, né, o bunker na última temporada do capítulo, ou seja, eu acho que isso faz muito sentido. E ele também comenta aqui no final, né, mais alguns pontos importantes. Por exemplo, o último conjunto de desafios, né, que vai ser liberado pra gente nessa temporada, antes do lançamento aí da próxima temporada, é chamado de Wrap Up, acho que é assim que se fala. Que traduzindo, né, seria, tipo, encerrando, alguma coisa assim, tá ligado? Finalizando, então, né, dando a entender que sim, a ilha não vai sobreviver, né, vai ser, tipo, o fim mesmo aí do capítulo. E aí, outra coisa importante, né, que muita gente percebeu, inclusive, é os desafios, né, do Jones e Sombrio Oráculo, tá ligado? Que foi liberado recentemente, que ele tinha, né, comentado pra gente, naquele diálogo que a gente teve com ele, que a gente tinha duas possibilidades, né, de caminhos, vou dizer assim, né, de destinos no final da temporada. Uma seria aniquilação total, e a outra seria sacrifício e perda. Ou seja, esses dois caminhos, nesses dois destinos, não são coisas boas, tá ligado? Tipo, aniquilação, sacrifício e perda. Pelo jeito, a gente vai sair perdendo igual, né? Tudo indicando também que vai ser o fim da ilha, alguma coisa assim. E o último ponto que ele separou pra gente é a questão da ilha, tá ligado? Todo mundo percebeu que a ilha já tá um pouco destruída, né, por conta dos cubos se movendo. Boa parte, né, dos pontos de interesse no mapa já foram destruídos ou abandonados. Então, de certa forma, a ilha não tem mais salvação, tá ligado? Já tá sendo destruída pela Rainha do Cubo, já tá, digamos, sendo deixada de lado. Então, manos, tá aí alguns pontos bem importantes, né, que eu encontrei aqui no Reddit, nesse post aqui, que eu queria compartilhar com vocês. O meu ponto de vista é que sim, manos, tudo tá indicando que a próxima temporada vai ser já o próximo capítulo, tá? Então, né, comenta aí a sua conclusão também a respeito desse post, se você acha que isso faz sentido ou não. Ou se a Epic Games vai dar um drible em todo mundo, tá ligado? Vai chegar a próxima temporada, vai ser a temporada 9 mesmo. Enfim, né, fica à vontade pra comentar a sua opinião aí. A Epic Games realmente não pode ser troll aí com todo mundo, afinal, eles já fizeram isso no passado. E, rapaziada, outro assunto que eu separei aqui é sobre itens gratuitos que vão ser liberados aqui nesse mês pra quem acompanhar o evento do FNCS Grand Royale, inclusive também de uma skin gratuita para os melhores colocados de um torneio que vai acontecer, beleza? Enfim, olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Já vou pular direto, né, pra programação, que é o que interessa aí o pessoal. Olhem só, 11 a 13 de novembro, né, classificatórias aí do Grand Royale Oriente Médio e 12 a 14 de novembro, né, todas as classificatórias aí das outras regiões. 16 de novembro, campeonato da comunidade Grand Royale, região América do Norte e Leste, América do Norte e Oeste e Brasil e 17 de novembro, né, o campeonato aí nas demais regiões. 19 de novembro, apresentação, hora da fama, transmissão em inglês e 19 a 20 de novembro, finais Grand Royale Oriente Médio e 20 a 21 de novembro, finais Grand Royale em todas as outras regiões. Então, se você acompanhar nessas transmissões aí no canal oficial do Fortnite lá na Twitch, você vai conseguir, então, nesses itens gratuitos na conta. Um spray, um emoji e também essa tela de carregamento, tá? Todo mundo sabe, né, nunca tem, tipo, aquele item extraordinário, né, como recompensa ali, mas, enfim, né, se você dá valor pra esses outros itens grátis também, aproveite, né, e assista as transmissões, então, do FNCS Grand Royale. E outra coisa que eles colocam no final da matéria, como eu tinha comentado antes, é uma skin gratuita, tá, para o campeonato da comunidade que eu tinha falado antes, né, os dias aí da programação do campeonato que vai ser, né, concedida para os melhores colocados. Olhem só, entre no clima do FNCS Grand Royale participando do campeonato da comunidade no dia 16 de novembro nas regiões de servidores, América do Norte e Leste, Oeste e Brasil, e no dia 17 de novembro, né, para as demais regiões. Esse evento de trios terá equipes competindo em 10 partidas ao longo de 3 horas para tentar ganhar o máximo de pontos possível. As equipes com o melhor desempenho em cada região, né, ganharão, então, essa skin da tela que se chama Vitor Rioso, né, e também a sua mochila. Não é Vitor Rioso, tá? Lembre-se bem, é o nome Vitor, sobrenome Rioso, beleza? E olhem só, mano, a Epic Games colocou, né, as regras, então, do torneio. Aqui na região do Brasil, né, você pode conseguir, então, a skin ficando até a colocação 280, tá? Então, se você for participar, eu desejo boa sorte, né, para você e o seu trio, se vocês ficarem até essa colocação, todo mundo, então, né, consegue a skin e mochila gratuita. E o sistema de pontuação é esse aí da tela, beleza? Vitória 25 pontos, segundo colocado ali 20 pontos, enfim, até a colocação 17, né, consegue um pontinho, e cada eliminação um ponto também. Então, lembrando, nesse campeonato aqui na região do Brasil é no dia 16, né, o modo 13, se você for participar, né, boa sorte aí para você. Mas, então, é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou, então, né, das evidências e informações que aquele cara, né, comentou sobre a próxima temporada ser, de fato, já o capítulo 3. Pra mim, manos, faz muito sentido, mas é claro, eu quero saber o que vocês acham disso também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, para os seus amigos, se você conhece alguém, né, que adora assistir o FNCS e tudo mais, vai ter o FNCS Grand Royale nesse mês. E se você acompanhar, né, você consegue 3 itens gratuitos e também vai ter o Campeonato da Comunidade na metade do mês. Se você, né, conhece aí dois amigos, né, você é o famoso trio aí que joga super bem, vocês podem participar e todo mundo pode conseguir, então, quem sabe, uma skin e mochila de graça na conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!